Boa tarde, colegas parlamentares que nos acompanham através da TVL, internautas, aqui no plenário, onde vi agora há pouco o presidente do nosso partido, Eder Lima, o ex-vereador Vânio Salme, meu amigo Chico Werner, o Dudu, também acompanhando aqui no plenário, Juliano, enfim, seu Hermindo, seu Vanelli, grandes lideranças comunitárias aqui da cidade. Com as fotos, inicialmente, quero falar da situação que se encontra o Ribeirão do Garcia, aqui nas proximidades do Angelone. Recebemos essas fotos, e também circulam nas redes sociais, onde gostaríamos aqui de chamar a atenção da FAEMA, solicitar que seja averiguado o porquê dessa situação, dessa coloração azul, provavelmente poluição, e muito estranho essa situação, aliás, deveríamos saber como está o nível de poluição dos nossos ribeirões após a implantação de esgoto pela Odebrecht. Mudou alguma coisa? Existem dados? Tem surtido efeito no meio ambiente ou apenas nos cofres de quem cobra as taxas abusivas? E é uma pena ver esse ribeirão, olha a situação. Ver esse ribeirão assim, muitas vezes presenciamos aí várias espécies de aves, pássaros, peixes, capivaras por ali, e será que vão sobreviver após essa poluição do Ribeirão Garcia? Então fica aí também a chamada de atenção. Fotos, e vamos por partes, né, Ari, lá da rua Maria Pinheiro, inicialmente pelo caos em que se encontrava a Maria Pinheiro, essa situação inicial. Na sequência, depois, a visita com o secretário Rafael Yenzi, ontem à tarde, lá visitando essa situação, a equipe da Secretaria de Serviços Urbanos no local, buscando resolver a situação, hoje pela manhã, acompanhamos então pela manhã agora a terceira sequência de fotos, a equipe trabalhando neste local, onde realmente a maioria da tubulação, o vereador Cesar Cim, estava comprometida, entupida, quebrada, esperamos agora que com essas melhorias feitas neste local, resolva-se o problema ali existente, que tanto prejudicava os moradores dessa rua, em especial desse trecho mais crítico, onde após a conclusão desses serviços, poderemos dar sequência junto aos moradores na organização de mutirão para se pavimentar esse trecho mais crítico, cerca de 80 metros da rua. Concedo a parte, vereador. Ouvimos em a parte o vereador Wanderlei Paulo de Oliveira. Vereador Adriano, eu, neste momento de a parte, eu quero pedir a Vossa Excelência, lembrar a todos os vereadores que fiquem com estas imagens, fiquem com estas imagens gravadas, para demonstrar a mentira que é quando dizem que não fazem o atendimento nas ruas de placa amarela no município de Blumenau. A rua Maria Pinheiro, Inês Radavelli e José Pavlac, se não me falo a memória, as três ruas são em ruas interligadas naquela região, todas de placa amarela, e a Prefeitura faz o trabalho, sim. Então, eles que não usem mais a desculpa de que não fazem o atendimento às ruas de placa amarela. No mais, parabéns a Vossa Excelência por mais este avanço. Aliás, além de fazer o serviço nas placas amarelas, o vereador Cesar Sim tem que também buscar regularizar essas situações de forma definitiva. Agora, tem aí também as fotos na rua Evaldo Esquelce, inicialmente também o caos em que se encontrava, os moradores sofrendo com a situação caótica, sempre no início da rua, onde sempre se formam buracos, valas, ondulações, os moradores sofrem ali para subir na rua. Agora, na sequência, as fotos da reunião ontem à noite, lá com a comunidade, tratando desse assunto com os moradores, com a finalidade também de organizar o mutirão ali para calçar também, pelo menos, os 25 metros iniciais da rua, onde é o trecho mais crítico dessa rua. E, na sequência, hoje, a manutenção que acompanhamos, após a reunião que tivemos ontem, lá neste local. E é neste trecho que nós estamos organizando, junto com os moradores, para se buscar a pavimentação e sistema de mutirão com os moradores. Então, nós estamos fazendo o trabalho, parte a parte, do início, o meio, até o fim. Na sequência, a reunião ontem pela manhã... Vereador, me concede uma parte? Sim. Vereador Adriano, quero primeiro parabenizá-lo pelo discurso. E eu acho que, por apresentar aqui, eu tive a oportunidade, junto com o líder do governo, o vereador Iencio, o vereador Marcos da Rosa, e, se não me falo a memória, o ex-vereador Marçal, de participar de uma ordem de serviço, não, de uma inauguração de uma rua. E, nessa rua, inclusive, o coordenador da comissão lembrava que o ex-vereador Marçal foi um dos interlocutores para a mobilização da comunidade, vereador Becker, para o início daquela obra. Então, hoje nós temos mais de 150 ruas, mais ou menos, cadastradas em vias de licitação do regime mutirão ou pavimentação. Só quero destacar que esta é uma das atribuições, uma das funções que o vereador tem assumido de mobilizar a comunidade, de organizar a comunidade para atingir o objetivo de levar a eles os seus direitos. Um deles que é a pavimentação. Então, só fazer esse destaque do trabalho dos vereadores, porque, com certeza, nessas 150 ruas, tem o dedo de algum vereador fazendo esse trabalho. Parabéns pelo seu pronunciamento. Quero acrescentar o seu pronunciamento ao meu, dizer que, de fato, tem acompanhado muitas organizações e ajudado a organizar, porque esse eu acho que também é nosso papel. Não é o vereador que pavimenta a rua, mas ele ajuda e ajuda muito quando ele quer, e orienta de forma corretamente e é parceiro da comunidade. Concedo a parte. Ouvimos em a parte o vereador César Sim, e logo após a sua parte, V. Exª tem dois minutos para a sua conclusão. Vereador Adriano, V. Exª cobra, insiste, reclama, faz o seu trabalho, mas é justo. Isso é importante. E, dentro desse contexto da trifurcação das nossas atividades principais, que é legislar, fiscalizar e representar, V. Exª traz aqui uma atividade que o dignifica muito, que é essa de representar a comunidade. Mas eu não poderia deixar passar uma situação que, dentro dessa situação toda, é importante, que é a democracia, que é o respeito do Executivo para com esta Casa, independentemente de corpo artidário. Não podia deixar passar essa oportunidade, para que a sociedade fique sabendo que aqui todos são atendidos, desde que façam a sua parte, desde que façam o que V. Exª tem feito, com muita propriedade. Queria cumprimentá-lo pelo seu discurso e queria cumprimentar também aqueles administradores que lhe atendem, porque, ao lhe atender, estão atendendo a população de Blumenau. Não estão fazendo um favor à V. Exª. Estão cumprindo com a sua obrigação, cujo destinatário são as pessoas que são responsáveis pelos tributos que permitem que essas obras sejam realizadas. Muito obrigado pela oportunidade. Acrescento também o meu pronunciamento. Espero, presidente, poder concluir agora, após vários apartes. Reunião ontem pela manhã com o chefe de gabinete do prefeito Napoleão, onde tratamos justamente sobre várias questões da comunidade, demandas que nos chegam e precisam ser atendidas, onde falamos sobre a palavra chamada coerência. Onde este vereador, que é, sim, oposição, em especial oposição aos problemas da cidade, é crítico, sim, questiona, fiscaliza, exige soluções para muitos dos problemas que afetam o povo da nossa cidade. Mas tem trazido, quando possível, o vereador César, sim, o retorno de uma outra indicação, reivindicação atendida como pauta positiva, como assim tenho chamado, confesso, que ainda sou muito mal atendido de uma forma geral, com poucas exceções, mas não eu apenas, o povo, de uma forma geral, que é quem nos traz as reivindicações ou necessidades. A espera de soluções por parte do Poder Público, e é isso que espero que mude, porque o povo não quer saber se o prefeito do Partido A, se o vereador do Partido B, o povo quer ver ações, obras, melhorias, bons projetos. Onde aqui quero deixar bem claro, não fui negociar com o governo, ou seja, pedir carguinhos no governo, como alguns fazem, porque desde o início deixei claro ao prefeito Napoleão que cargos não resolvem o problema do povo, resolvem apenas interesses próprios e aniquilam vereadores nessa casa que deixam de cumprir muitas vezes, vereador Jefferson, com o seu papel, esquecendo que foi o povo que os elegeu e é o povo que devem favor. Favor em forma de trabalho independente e sério, compromisso. espero estreitar os laços, apesar das questões partidárias, em benefício do povo. Por sinal, foram várias essas tentativas, muitas delas frustradas, mas espero que possa, que eu possa, como se diz, coerente no mínimo, que tenha coerência no mínimo. Por fim, quero falar sobre o PL 447-2015, de autoria do nosso deputado Décio Lima, que tramita em Brasília, que inclui os agentes de trânsito nas atividades ou operações consideradas perigosas pela CLT, que atende uma demanda do CIDATRAN, Sindicato dos Agentes de Trânsito de Santa Catarina, e parabenizar, então, o deputado Décio Lima, atento às demandas de várias categorias do nosso país, do nosso estado, obviamente, do nosso município, e, neste caso, dos agentes de saúde. Esperamos que tenha êxito esse PL em Brasília, que possa contar com o apoio dos demais deputados, lá no Congresso também, no Congresso Nacional, e que possa, de fato, beneficiar, então, os guardas de trânsito de todo o nosso país. Seria isso para hoje. A palavra coerência deixo aqui como recado. Espero, realmente, que a administração pública nos atenda, porque, como falou aqui, o líder governo não está atendendo este vereador. Os nossos pedidos são pedidos da comunidade. e, a partir do momento que nos atende, está atendendo o povo da cidade. Obrigado.